Puxa, votei no João, mas entrou lá um cara que eu não queria que entrasse de jeito nenhum. Eu não sei, eu nem conheço ninguém que votou nesse cara. O que que aconteceu? Como é que você vota num cara e acaba elegendo o outro? É o tal do voto proporcional. Já ouviu falar disso? É fácil. Nas eleições para vereador, a gente tem um modelo de voto proporcional. Ou seja, o partido ou a colegação tem que fazer um número de votos suficiente para ter direito a colocar alguém lá. Na cidade toda, o número de eleitores que votaram e o número de votos válidos gerou 800 mil votos. Eu tenho, vamos dizer assim, 20 vagas no legislativo. Então eu divido 800 mil por 20 e vai me dar o quociente eleitoral, que nesse caso vai ser 40 mil. O que que isso significa? Bom, agora eu tenho 40 mil, eu vou pegar e dividir o número de votos que o partido teve pelo quociente eleitoral, que é 40 mil. Digamos que um partido bom lá teve 160 mil votos. Eu divido 160 mil por 40, o que me dá o direito a colocar 4 pessoas lá na Câmara. Quem vão ser esses 4? Ah, vão ser os 4 mais votados do partido. Opa, tá aí. Todos os votos de todos os candidatos do partido, inclusive o João Lá, seu amigo, somaram 160 mil. Mas os 4 mais votados do partido são aqueles caras que já estavam lá. Puxa vida, não deu, não foi dessa vez. E agora, o que fazer? Bom, você pode continuar votando no João. É muito importante a gente escolher bem em quem a gente vai votar. Mas você precisa ver qual é o partido do João. Quais são os ideais desse partido? O que esse partido quer para a cidade, para o país, para a sua vida? Como é que eles pretendem governar? Então você vota no João, sim, se ele é um cara legal. Mas também só vota se você concordar com as ideias do partido dele. Porque você pode votar no João, mas acabar elegendo alguém que você não votou. Precisa saber qual partido tem o ideal mais próximo daquilo que você acredita que é o certo para a sociedade. Assim, mesmo que você vote no Zé, no João e eles não se elejam, pelo menos o ideal está lá.